Estamos aqui com mais um programa Regresso Sucesso, com Carlos Roberto dos Santos, o autor do livro O Menor Que Se Fez Maior. Poderia se sentar aqui, por favor? Tudo bom? Graças a Deus. Como começou a história da sua vida? Como começou? Quando eu sou de Minas Gerais, aí sim, Cataguase, e vim para o Rio de Janeiro, com alguns meses de idade, para a favela Nova Holanda. E nessa comunidade, minha mãe veio a falecer um barrado dentro das palafetas. E meu pai, Alberto dos Santos, me entregou uma senhora e disse que voltava já. E o seu Alberto até hoje não voltou. E eu fui entregue no SAM, no Serviço de Assistência ao Menor. A famosa FUNABEM de 64. O seu livro conta que você tem quatro irmãos. Você ainda tem contato com eles? Tenho, eu vim a conhecer os meus irmãos. Eu estava com 17 anos de idade. Houve, desde quando eu fui entregue dentro da FUNABEM, houve uma, esse perder a minha documentação, e eu fui entregue para um outro círculo de nascimento. Eu passei muitos anos fora do Rio de Janeiro, do Eixo Rio, e eu fui criado 12 anos em escola agrícola. Não tinha vindo nenhum com família, não disse para mim, eu era sozinho no mundo. Aqui nessa escola, João Luiz Alves, foi a minha última escola aqui no Rio de Janeiro. Daqui uns 5, 6 anos eu parti para o interior. E de lá eu pacifiquei até meus 17 anos. Então eu vim conhecer os meus irmãos através de uma assistente social que me trouxe ao Rio de Janeiro, através de uma pesquisa, e vim a descobrir que aquela criança que foi entregue ao SAM, em 62, era o mesmo Carlos Roberto, que trocaram os nomes. Então foi nessa época que eu conheci os meus 4 irmãos que eu tenho hoje. Hoje sabemos que o crack causa intervenência muito rápido. Como era na sua época? Na minha época não tinha o crack. Não tinha o crack, eu comecei a me drogar com um éter, com 6 anos, 7 anos de lugar. E comecei a me drogar com maus tratos mesmo, com raiva, do modo que nós éramos tratados. Dentro das escolas, ficar com um colchão na cabeça durante horas, para poder até secar. Então eu era realmente muito, eu era um garoto muito revoltado, muito mesmo. E eu comecei com éter, com outras coisas assim, leve, e fui até maconha, até eu comecei a 7 anos de idade. Na sua época, o que motivou você a seguir a carreira militar? Como é que me motivou a seguir a carreira militar? A uns 17 anos de idade, quando eu conheci a minha família, eu visitei, eu fui conhecer o meu irmão Jorge. E o meu irmão Jorge, ele já era militar da aeronáutica. Ele estava na época com uma farda dele num banco, e eu achei ele aquela farda. Eu posso dizer que foi amor à primeira vista, quando eu olhei aquela farda. Ele falou, você quer vestir a farda? Eu falei, quero eu usar meu cabelo black power, tinha um macacão azul. Ele falou, então eu vou te ajudar você a vestir essa farda, eu vou te mostrar como eu consegui. E eu me determinei que ia vestir aquela farda, e eu consegui vestir a farda. Como está a sua vida hoje? Hoje, nós comandamos um trabalho social há 25 anos no Brasil, que é o Promenor, que foi criado por oficiais de grande visão social dentro das Forças Armadas, dentro da Força Aérea, o qual eu sou oficial. E já naquela época, nós colocamos 25 jovens dentro da base aérea do Galeão, como alimentação, esporte, profissionalização, estudo dirigido, e encaminhado depois de um curso de seis meses para o mercado de trabalho. E o principal disso, que para formar essa primeira turma de 25 jovens, eu fui na rua, num projeto chamado São Martinho, na Crona Cidade, lá eu peguei 10 jovens, e os outros 15, eu peguei aqui nessa escola, João Luiz Alves. Eu queria dar oportunidade para os meus amigos, que como eu, foram criados dentro da FEBEM, que estão aqui dentro da escola João Luiz Alves, a conhecerem um quartel. E eu peguei aqui jovens que ninguém acreditava, e coloquei dentro de um quartel. E fico orgulhoso. Hoje, eu vejo muitos deles hoje, formados, pais de família, eu vejo militares, eu vejo pessoas de bem, que já naquela época eu tirei aqui dessa escola. Soubemos que o senhor concorre ao Prêmio Nobel da Paz. Como o senhor se sente sobre isso? Eu me sinto orgulhoso. Eu me sinto orgulhoso, muito orgulhoso, junto com a minha equipe, de ter, de estar concorrendo ao Prêmio Nobel, de ter indicação para concorrer ao Prêmio Nobel da Paz, de 2010 a 2011, num grupo o qual, liderado pelo presidente Lula e a doutora Zida Armes. Parabéns por pertencer ao grupo indicado a concorrer ao Prêmio Nobel da Paz. Obrigado. Obrigado, Lula. Obrigado pela sua participação. Obrigado a todos. Encerramos mais um programa Igreja Sucesso. Legenda Adriana Zanotto